Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal Eletrônica, o Benevaldo, e vamos lá para mais um vídeo, galera. E no vídeo de hoje, pessoal, eu quero mostrar para vocês as compras aqui que eu fiz, pessoal, no AliExpress, tá certo? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre importação, né? Vamos sem entender se agora foi importação, né, galera? Mas é isso aí, galera. Eu até postei um vídeo aí, né, falando aí com vocês a respeito de importação, né? Que eu queria aprender, né, como é que funciona e tal, para mim poder comprar minhas peças aí, meus componentes, né? Que o pessoal sempre recomendava, falava, cara, compra de fora aí que é mais em conta, mais barato e tal. E eu até fiz um vídeo aí, né, onde eu dava uma olhada lá e não era bem aquilo que eu via, né? Como eu imaginava que fosse, como o pessoal falava. Só que ao pesquisar um pouco mais, eu assisti um vídeo, onde um cara explicava lá como ele fazia as compras, né, no AliExpress, e ele me mostrou ali, né, quer dizer, mostrou para várias pessoas, né? Mas, assim, eu vi lá, galera, que... Assim, bem interessante lá o jeito como ele fez, né, como ele faz, coisa assim que a gente não sabe, não entendi como é que funcionava, né? E aí eu, ah, então legal, pois pronto, vou tentar também. E aí, como eu falei para vocês, eu já tinha feito uma compra antes, né, que foi até do meu relógio, que inclusive quebrou a bracileta e eu comprei, né, a pulseira, né, no caso. Eu até comprei, isso aqui é assim, eu até falei em algum vídeo para vocês aí também, que eu ia mostrar para vocês quando chegasse, né, as coisas. Mas, como vieram em pedidos diferentes, não chegaram todos ainda, chegou só uma parte, né, e como eu estou precisando aqui de algumas coisas daqui, eu não sei se está aqui ou se está aqui, estou precisando aqui de aquela espécie de magnetron, né, aquele soquetinho de magnetron e uns enrolamentos também, né, para me usar em ventilador. E eu estou precisando desses dois componentes aqui e chegaram, né, em um desses pedidos eles estão aqui, então por isso que eu vou já adiantar um pouquinho aqui, né, e quando os outros chegarem, aí eu termino aqui de gravar o vídeo, né. O que que eu comprei, pessoal? Eu comprei capacitores eletrolíticos, né, comprei capacitor para ventilador, comprei uma ponta de prova, né, uma ponta de... De multímetro, né. Comprei a pulseira do relógio, comprei TDA7294, TDA7560, o soquet lá do magnetron, comprei também um pendrivezinho, que eu achei interessante, comprei dois amplificadores de 100 watts, né, já montado, comprei os enrolamentos e comprei também um dimming de 2000 watts. É, mas isso dá um total de 14 pedidos, né, porque só que todos de vendedores diferentes, só alguns que são do mesmo vendedor, né, mas a maioria são de vendedores diferentes, né, e os capacitores, como tem vários valores, né, já contam como cada um valor é um pedido diferente e tal, né, mas mesmo sendo do mesmo vendedor. Aí tem os capacitores de ventilador também, que eu comprei de valores diferentes, então, assim, eu fiz esse pedido assim, galera, vou conversar um pouquinho mais a respeito de como eu fiz esse pedido lá, né. É, eu já quero adiantar pra vocês que realmente eu não paguei frete nesse pedido, não paguei frete. Do modo lá como eu aprendi, né, como o cara ensinou o que ele faz, eu fiz e realmente não paga frete. E deixa eu ver o que mais. É, aí eu respeitei aquela questão lá do limite, né, de 50 dólares, eu fiquei com medo de comprar mais do que isso, que eu poderia realmente dar algum problema. E, assim, eu fiz um primeiro pedido, né, e um dia, por exemplo, eu fiz, acho que, se eu não me engano, deu uns 250 reais, né, deu uns 250 reais. E outro detalhe, pessoal, outro detalhe bem interessante também, bem importante, é que no momento que você finaliza o pedido, né, você coloca ele, é como se você colocasse, né, É, como não, você coloca todos no carrinho, né, como se fosse no mercado livre e tal, aí no momento ali, é, tem um procedimento lá que você faz que você tem a opção de parcela essa compra, né, Você tem a opção de parcela essa compra. Aí você parcela, é, é, se eu não me engano, tem um, um acréscimozinho, se eu não me engano, mas muito pouco, muito pouco, um juros é muito pouco. É, é, fiz o primeiro pedido, a primeira compra nesse valor de 150 reais, né, e aí o que que acontece? Eu esperei uns, eu não sei quantos dias foi, pessoal, eu acho que eu já tinha até saído de lá os pedidos, uns 4, 5 dias, sei lá, Que eu fiquei com medo de fazer um, de continuar o pedido e comprar mais coisas, porque eu tava precisando, né, Inclusive ainda tô, né, mas como eu fiquei com medo de comprar muita coisa de uma vez só, Aí eu esperei uns 4, 5 dias, né, e isso não foi coisa, isso não foi coisa que o cara ensinou, né, É, o que ele ensinou, que eu aprendi lá mesmo, foi a questão de como comprar sem pagar o frete e como parcelar, foi isso que eu aprendi lá. E agora sobre a questão de, 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 de quanto comprar pra não ter perigo de ser taxado, isso daí eu já vi em outros casos já, né, Os caras comentando, então eu fiquei com medo de ultrapassar esse valor, né, E, e aí resolvi fazer um pedido, com 4, 5 dias, eu fazer um novo pedido, né, do mesmo valor, mais ou menos, aproximado de uns 250 reais. E o engraçado, pessoal, é que nessa última compra, é, apesar de eu já ter feito a primeira compra, ter feito tudo direitinho, Quando foi nessa outra segunda compra que eu fiz, nesse segundo pedido, aí, não sei, eu ali, empolgado ali, Passei, fui logo direto, fiz o pagamento, aí quando eu fui me ligar, ai, me esqueci do procedimento, Aí, comprei, é, veio, é, passou só de uma vez só, o cartão veio, veio na fatura, eu tive que me virar nos 30 pra poder pagar a fatura, De vez, é, os 250 reais só de uma vez só, não teve, eu esqueci do detalhe lá de, de fazer o procedimento pra parcelar, Aí, veio numa parcela só, mas, beleza, eu, graças a Deus, deu tudo certo aí, né, e, e o, a demora aqui, pessoal, É, pior que eu não tenho, exatamente, porque tá tudo aqui no celular, eu também não decoro bem esse negócio de data, Não sei se tem aqui, é, 7 do 4, 7 do 4, eu acho que deve ter, isso aqui eu recebi, Mas, assim, eles pedem, realmente, eles pedem 3 meses de prazo, né, é 90 dias que eles pedem de prazo, Mas chegou com pouco tempo, assim, sei lá, um pouco tempo, eu quero dizer assim, sei lá, um mês, um mês e pouco, Um pouco, eu acho que mais ou menos isso, né, não demorou tanto tempo assim, galera, não demorou tanto tempo, E, e aí, vamos abrir aqui pra gente ver, né, pra gente ver o que que, o que que, isso aqui pode, Mara que não tenha, é vírus, ó, e já foi direto em que é isso aqui, meu Deus, Eu não lembro, que foi, eu não comprei isso, Olha só, pessoal, que negócio é isso, Tá aí, Isso aqui não é um bracilete pro relógio, será? Que coisa esquisita é essa, hein, que marmota é essa? Tá aí, agora, tá aí, isso aqui deve ser pegadinha, né? Outro detalhe também, pessoal, isso aqui é duas coisas iguais, na verdade eu comprei duas pulseiras pro relógio, Mas não sei que isso aqui já seja mais uma das pegadinhas, como tinha lá, as pulseiras pro relógio, E, e aí eu comprei duas cores diferentes, né, tô achando esquisito, sei que marmota é essa aqui, Isso aqui eu não vi lá, E outra coisa esquisita, que eu ia falar pra vocês, é a questão dos rastreios, Como eu falei pra vocês aqui, né, Foram uns 14, uns 14 pedidos, é, diferentes, mas, Como eu falei pra vocês, tinha alguns deles que repetiu o vendedor, né, Tipo, que não se capacitou, foi uns poucos, sei lá, seis valores de capacitor, mas, É, de um vendedor só, né, É, os números de rastreio de todos esses pedidos que eu fiz, Esses dois pedidos diferentes que eu fiz, né, Dessas duas compras diferentes, em dias diferentes, É, depois que sair tudo, eu fui conferir ali pra ver o rastreio, E me deparei o seguinte, pessoal, A maioria dos, 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 dos pedidos, É, o número de rastreio era igual, né, O número de rastreio era igual, E, aí eu não entendo muito bem disso, né, como é que funciona, Porque aí sai de lá, de um centro de distribuição, vai pra outro e tudo mais, Mas, eu não sei bem como é que isso aí funciona, Mas, é como eu tô falando pra vocês, É, chegou, Em quatro rastreios diferentes, né, Quatro rastreios diferentes, Estou despedindo em quatro rastreios diferentes, Eu não tô entendendo porquê, né, E, e, somente dois deles foram os que chegaram, E aí o que que acontece, Esse aqui é um rastreio, né, Esse aqui é o outro, E esse daqui, É o mesmo desse, É o mesmo desse, E aí é que tá, que ninguém entende, Ninguém entendeu o porquê que veio separado assim, né, Aqui em um rastreio, Aqui em outro, Aliás, é, Em pacote diferente, Mas sendo o mesmo rastreio, né, E aqui é um rastreio diferente, E esses dois, Quando eu tô esperando, Porque ainda não chegou, É mais outros dois, E rastreio diferente, né, Então, acredito que seja dois pacotes diferentes também, É, Que ainda tá aí no meio do caminho, Ainda tá pra vir, né, E aí, O que que tava meio esquisito era esses dois aqui, né, Que é, O mesmo rastreio, Pacote diferente, E agora o que ficou mais esquisito foi com esse aqui, Eu não entendi que negócio é, Não sei o que é isso, Polseira pra, Isso aqui eu deveria até era de máscara, né, E aí que tá as coisas, hein, Aqui tem, Simbolozinho aqui de, Um pau de energia, Não sei de que, Um raiozinho aqui, O pior, pessoal, Que aqui tá, Sei lá, Tá falando aqui como se fosse, Capacitor, Sei lá, Tá esquisito isso aqui, Acho que isso aqui foi uma pegadinha que eu, galera, Acho que isso aqui, Mandaram esse negócio aqui pra mim, No lugar de capacitor, De alguma coisa, Isso aqui, Tá esquisito, Por isso que é complicado aí, Né, A gente comprar, Porque é como eu falei, Eu até falei pra vocês no vídeo, Que às vezes o cara compra uma coisa, Pensando que é uma coisa e é outra, E eu olhei tudo indireitinho, Realmente isso aqui não tinha lá não, Não sei nem o que é isso, Aí pra iniciar o vídeo aí, né, Você já vê aí uma, Uma armotaia dessa aí, Né, Que negócio é esse, Né, Quatro dólares lá, Se não me engano, Esse chinês, Presente não é não, Isso eu garanto que presente não é não, Isso aí é enrolada mesmo, Só falta isso aqui, Não sei também, É, A não ser que, Que esse capacitor, Como é o mesmo rastreio, Né, Com certeza, Se for o mesmo vendedor que mandou, Aqui tá constando que é os capacitores, Ou, A não ser que eles tenham mandado aquilo ali, Que não sei nem o que é, Nem pra que serve, Né, É, No lugar de capacitores, Né, De repente eu comprei, De repente eu comprei algum outro capacitor, E não, E não, E eles não tinham esse valor, Né, Não sei, Mas, Pode ser que tenha sido um presente, Né, Não seja maldade, Né, Não sei, Porque o mesmo que tá escrito aqui, Capacitor, Não sei o que, É o mesmo que tá escrito aqui, Ó, Mesmo valor, Tudo direitinho, Depois eu vou, Analisar isso aqui melhor, Pra ver, Se, Foi um presente que eles mandaram pra mim, Né, Se, Ou se é prejuízo, Né, Esse capacitor aqui é o 47x35, Né, Depois eu tenho que vir lá na lista de pedido pra ver, Né, Porque se refere isso aqui, Né, 47x35, Aliás, 470, Né, Pouco que veio, Então, Nesse pacote aqui, É pra ter, Nesse pacote aqui, Pessoal, É pra ter, Desenrolamento, Aí, É por isso que eu falei pra vocês, Que eu não entendo como é esse, Parece que vai pra um centro de distribuição, E lá e junta tudo, É bem invocado como é que isso acontece, Né, Qualquer aqui é de um vendedor, Talvez que é do outro, Cada um de um, Mas chega num lugar, Eles empacotam num negócio só, Não sei como é que funciona isso aí não, Vamos lá, Pronto, Um 2Ci, 7560, Esse TDA 7560, Pessoal, Ele, Você pode colocar ele no lugar do 70, 7388, Do PIL 007, Aí, Assim, A vantagem desse daqui, Né, É o seguinte, Que o TDA 7388, Ele não tem a, A saída de 12V, Né, Do remoto, Né, Já o PIL 70, É, O PIL 007, Ele tem a saída, Né, Do 12V, Do remoto, Esse, Esse TDA 7560, Ele também promete ter, Só que eu já comprei uns que não, Que não tinha, Né, Prometia ter e tal, Mas era, Sei lá, Falsificado, Não tinha, Né, Então esse daqui, Eu não sei ainda, Eu não lembro bem aqui, Qual, Qual dos PIL aqui, Pessoal, Eu não sei se é o primeiro, Se é o último, Não sei, Qual dos PIL que é, Pra ser o remoto, Né, Então não tem nem como agora, Eu, Falar pra vocês, Se ele é falsificado ou não, Sei que pra cá conduziu, Pra cá também, Pra cá também, É, Mas, Mas pelo teste que eu fiz aqui, Pessoal, Tem tudo pra ele sim, Ter o, A saída dos 12V, Aqui no pino, Viu galera, Porque o TDA 78, 73, 88, É, No pino, Que é pra ser a saída dos 12V, Ele não dá contato de nada, Né, Não conduz nada, E esse daqui já conduz, Eu testei tanto do lado, Como do outro, Né, Porque eu não tenho certeza qual é, E conduziu, Então significa que, Sim, Realmente funciona, O fiozinho da antena elétrica, Né, Que chama, Fiozinho azul lá do remoto, Então, Só vou ter certeza mesmo na prática, Né, Mas, Já deu pra ver aí, Que funciona, Né, É, Vamos ver o que tem aqui, Olha galera, Esse aqui é o pendrive, E é grande, Pai lá, A gente vê tão pequeno, Lá, Na foto, A gente vê tão pequeno, Olha aqui, É grande, Tamanho, Passei um pendrive, Não tô usando um luva, Não tô usando máscara, Nem nada, Sei que vocês vão dizer que eu tô, Eu não tô tendo cuidado comigo mesmo, Né, Olha só galera, Olha, Olha como é legal, Né, Show de bola, Né, Eu comprei, Não sei se eu comprei um, Desse aqui eu fui dois, Pra eu experimentar, Pra ver como é que é e tal, Né, Ver se, Se tem saída também, Né, Se é bom, Se tem saída, Quer dizer assim, Né, Se o pessoal se interessaria em comprar, Só que eu não comprei muito, Né, Aí tem um, Tem um imãzinho aqui ainda galera, Na hora que a gente bota aqui, Ele atrai, Eu acho que tem um imãzinho lá na parte interna, Ali da tampa, Você coloca aqui, E como esse aqui é de ferro, Ele atrai, Ó, Aí ó, Vem, Show, Show de bola, É, Vamos lá, Pra outro, Vem tudo bem embalado, Vem um saco bolho ainda por dentro, Me assustei só com aquele negócio ali, No começo ali pessoal, Mas eu acho que, Aí vem um papelzinho aqui ainda, Mas eu acho que isso aí, Não é, Acho que isso aqui não foi enrolado não, Acho que não, Né, Vamos ver aqui, Pronto galera, Até aqui ó, O que eu tava precisando, Eu abri logo o pacote aqui, Só por causa disso aqui, Vendo, Se quer pra mim, Reaproveitar os Magnetron, Né, Então, Comprei cinco pecinhas dessa aqui, E, Depois vou comprar mais, Né, Com certeza, Vamos ver mais, Esse daqui, É o enrolamento, Galera, Tem até aqui, A soda de uns enrolamentos aqui, Na verdade, Eu ainda, Eu vou comprar uns, Uns que tem uma borrachinha ao redor, Tá entendendo, Porque essa borrachinha ao redor, É, De fácil, Pronto, Que é os enrolamentos, Né, Essa borrachinha ao redor, Vai servir pra quê? Pra quando eu fizer adaptação lá, Não precisar eu colocar muito material, Para o fora, Né, Aqui, Eu coloco um, Uns cálciozinho de cano, Né, Pois é, Nesse caso lá, Desses que vem aqui, Com a borrachinha ao redor, A gente só precisa, É, Ajustar um pouquinho, Lixar um pouquinho, Sei lá, E deixar já na espessura certa, Então, É, É, É bom, Porque ele já, Já vem com, Com cálciozinho, Né, Vamos dizer assim, Né, Mas tá aí, Eu comprei esse enrolamentozinho aqui, Agora tem um outro detalhe, Pra essa questão de enrolamento, Pessoal, Que eu tô na dúvida ainda, Porque a gente vai pesquisar sobre enrolamento, Aí os caras, Ah, Esse enrolamento não sai pra ventilador, Tem que ser de alta rotação, Não sei o que, Aí eu não sei se, Mas esse daqui parece ser um enrolamento, Até bom, Né, Eu acho que ir pra um ventilador, Acho que ele vai, Eu não sei o que que acontece, Colocar um de baixa rotação, No caso, Né, Que isso, Se ele se desmancha, Se ele se quebra, Eu não sei, Eu sei que, Aí eu comprei esse daqui, Né, É, Saiu num preço muito bom, Eu comprei, Eu comprei, Eu comprei esse daqui, Pessoal, Eu comprei esse daqui aqui, Que eu tava apressado, Né, Eu comprei esse daqui, Um desse daqui, É, Aqui na minha cidade aqui, Foi dez reais, Um desse daqui, Né, Esse daqui eu não lembro bem, Mas ele saiu bem mais em conta, Né, Não sei lá, Se tivesse sido em cinco reais, Seis reais, Mas mesmo assim, Né, Esse aqui foi dez, Né, Então, Rolamento, Também, É, O rolamento e, E o soquete ali, Que eu tava precisando, Tanto que o rolamento, Acho que aqui foram dez peças, Né, É o seiscentos e oito, Né, Pra ventilador, É, Assim, No caso eu vou usar em ventilador, Né, Mas claro que, Pode ser usado aí no que, No que for, Né, Pra que precisar, Pronto pessoal, Esse daqui, É o, Amplificador, O bicho vem bem fechadinho aqui, Empacotado aqui, Né, Mas eu vou abrir aqui, Pra vocês verem, Ó, Esse daqui é bem mais show de bola ainda, Mais em conta, Né, Usa, O, TDA 72, 93, Né, Pode ser 72, 93, 72, 94, Só muda, No caso aqui, Lá nesses que eu compro montado, Né, É, Ou que eu compro pra montar, Ou já montado mesmo, A gente, A diferença do, Na hora de colocar o 73, Ou, O 72, 93, Ou 94, É só a posição de um capacitorzinho que tem aqui, Que a gente, Coloca de um jeito ou de outro, Tem até na placa posição, Né, Então é o seguinte, É, Esse daqui saiu bem mais em conta, Do que esse que eu compro aqui no mercado livre, Né, Claro, Já vem montado, Né, Já vem montado, Já vem com a ponta de identificadora, Já vem com esses capacitores aqui, Né, Capacetor de filtro, Então, Aqui é só colocar a tensão, Né, Transformador, Né, Atenção, Atenção, Atenção a ser, Né, Alternada, Entrada de áudio, Né, E saída, Né, Entrada de um lado, Saída do outro, Entrada aqui, Saída aqui, Alto-falantezinho, Pronto, Eu comprei dois desse daqui, Dois, Então, Pretendo, É, Comprar mais, Né, Porque é como eu falei, A gente tem que ir comprando, De pouquinho, Até porque não pode comprar de uma vez, Porque tem aquele negócio lá, Né, Pode ser embarreirado lá, É, Vamos ver o que é que tem mais aqui, E é como eu falei para vocês, A gente está esperando mais dois pedidos, Né, Vindo aí, Mas eu acho que aqui já tem muita coisa, Eu acho que lá deve ter bem pouquinha coisa, Eu já tenho bastante aqui já, Né, Agora o que é que é isso aqui, Meu Deus, Ah, Aqui é o, Já sei, Aqui é o TDA, Ah, É o TDA, Que justamente trabalha naquela plaquinha ali, Opa, Só que esse daqui é o, É o 70, 72,94, Que eu até comprei uns aí no mercado livre, Que eu falei para vocês, Né, Vinhera falsificado, TDA 72,94, Esse daqui, Pessoal, Não sei, Né, Também se, Deixa eu ver, Não, Acho que não está, Aparecendo que está tipo lixado, Mas é que o ferro, Né, Mas o, A peça, O corpo dele aqui mesmo, O encapsulamento, Não está, Acho que esse daqui não está falsificado, Não, Porque aquele do mercado livre lá, Viu, Lá está, Mas ainda bem que o cara me devolveu o dinheiro, Né, Pronto, Aqui foram quatro peças, Está tudo certinho aqui, Beleza, Beleza, Mais, Ah, Esse daqui é o Jimmy, O Jimmy que eu falei para vocês aí, Pessoal, 2000 watts, Isso daqui eu comprei, Pessoal, Para, Na verdade eu pensei que era um negocinho menor, Que eu tinha comprado, Na minha intenção era, Que fosse pequeno, Bem menor, Né, Seu que fosse pequenininho, Mas a gente encontra outros menores lá, Que era para mim, Colocar no ventilador, Né, Que eu, Fazer o rolamento desse ventilador, E faço só com a velocidade, Né, Então eu queria usar um desse daqui, Mas, Esse daqui, Na verdade dá até para, Para um outro projeto, Né, Alguma outra coisa que, Que ele suporta aí, Né, É uma potência de, Dizendo, Dizendo lá que é 2000 watts, Né, Mas mesmo que não seja 2000 watts, Mesmo que seja só metade, Só 1000 e lá, Mas já é uma boa potência, Né, Então seria desperdiçado também, Para usar no ventilador, Né, O ventilador poderia ser assim, Um bem mais fraco, Mas está aí, Que para algum projeto, Viu, E tudo são, Componentes assim, Dentro do preço, Nada fora do preço, Né, E se a gente for tirar, Para comprar no mercado livre, Vai ser bem mais caro, Né, Por mais que a gente compre um negócio desse aqui, Seja um, É, Um pouquinho mais barato, Mais e não pagar frete, Vai ter o tempozinho de espera, Mas daquele jeito, A gente é só ter um pouco de paciência, Que dá certo, Né, Comprei esse daqui, Esqueci, E quando pensei que não, Tinha chegado, Né, Mentira, Eu ficava olhando de vez em quando, É, Vamos ver aqui o outro, Esse aqui é o que, Esse aqui é o que, Eu acho que aquilo ali, Não era as pulseiras mesmo aqui, Não tem nada a ver não, Isso aqui é alguma coisa que tem a ver, Deve ter sido, Como eu falei para vocês, Ou, Capastor, Que não tinha, Eles mandaram isso aqui no lugar, Né, Ou então, O pessoal aqui do Capastor, Mandou isso aqui de brinde, Mas interessante, Vai parecer no mesmo pacote, Por que que mandei um pacote diferente, Né, Não sei, Depois eu vou, Terminar de fazer o vídeo aqui, Eu vou verificar, Né, E aí na próxima, No próximo vídeo, No próximo pedido, Que eu fizer, O vídeo, Né, Eu vou, Mostrar para vocês, O que que significa isso aqui, O que que é exatamente isso aqui, Se é um, Se é no lugar de capacitor, Se é um presente, O que que é, Se é enrolado, E esses capacitores aqui, São os capacitores de ventilador, Se não me engano, Comprei dez peças, Deixa eu ver aqui, Ó, Eu comprei valores diferentes, Deixa eu ver, De quantos micro, É que é isso aqui, Esse é, Pronto, Esse é o mais usado, Um ponto dois micro, Né, O que mais vem no ventilador, Um ponto dois, Tem, Um ponto cinco, Né, Mas, Os outros valores, Vai vir, Acho que comprei, São dois valores diferentes, Eu acho, Os outros vão vir aí, No outro pedido, Né, E, E o melhor desse daqui, Pessoal, É que, Ele é, Um micro, Um ponto dois micro, Né, Por quatrocentos e cinquenta volts, O que eu, Às vezes vejo o pessoal vendendo por aqui, Ele é só por cinquenta, Então por cinquenta não é bem recomendado, Porque ele vai se danificar com mais facilidade, Né, Porque a tensão aqui é 220, Então, Esse 250 é indicado para a tensão de 110, Né, E o para 220, É, Para a tensão de 220 é esse de quatrocentos e cinquenta, Né, Então os daqui, Tem esse problema, Né, Aí está aqui, Temos dez peças desse valor, Então, Tem bastante peça aí, Bastante componente aí para a gente trabalhar agora, Né, É, Quer dizer, Nem tanto, Mas o que eu pedi, Chegou aí, Isso aqui depois eu explico para vocês, O que é, Significa isso, Né, E é isso aí, Então pessoal, Já está quase meia hora de vídeo, Então vou, Parando por aqui, E quando os outros pedidos chegarem, Pessoal, Eu faço um outro vídeo, Tá certo, Mostrando, As outras mercadorias, Tá certo pessoal, Então agradeço a vocês, Por ter ficado, Até o final, Né, Peço aí que você, Deixe um joinha, Né, E verifique se você já é inscrito, Se você não foi inscrito aqui no canal, Pessoal, Se inscreva e ative o sino das notificações, Para não perder nenhum conteúdo aqui do canal, Eletrônica, O Benevaldo, Fique todos com Deus, E até o próximo vídeo, Se Deus quiser, E aí, Obrigado.